Olá aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Wonderlaust Meu nome é Anderson, eu faço conteúdos de Artcraft, RPG e conteúdo nerd em geral E hoje eu vou falar sobre mitologia, sobre o mito da Hidra Então estamos inaugurando aqui no nosso canal mais um conteúdo E se você gosta de mitologia, dá aquela força Se inscreve, deixa seu like no vídeo E compartilhe com seus amigos, com seu grupo de RPG, por que não? Esse é o vídeo da meta de 1111 inscritos Que eu tinha planejado há muito tempo, quando eu não tinha nem 500 inscritos Eu já estava planejando fazer um vídeo com a meta de 1111 Tanto que eu nem fiz vídeo de meta de 1000, eu fui pensar nisso bem depois Mas por que? Eu queria fazer uma Hidra, né? Então eu tive a ideia de fazer, rolar o dado de 6 lados E somar com o número 3 para saber qual a quantidade de cabeças que teria aí nossa Hidra Então o mínimo era um 4 Então um 4 O máximo era 9 Que é o número de cabeças aí que Hércules enfrentou a Hidra pela segunda vez Então, como eu já falei Dei um spoilerzinho aqui para falar do mito da Hidra Eu vou ter que falar um pouco sobre Hércules Que são duas mitologias intimamente ligadas A Hidra só existe como mitologia por causa de Hércules Então, Hércules é o filho de Zeus Com uma humana chamada Alquimena E tem toda uma história assim, né? De Zeus, que ele fazia malabarismos para encantar e fazer humana se apaixonar por ele Ele até aí assumia a forma de animais Como o cisne, entre outros Para a humana se apaixonar pelo animal E aí ela ter um relacionamento com ele Então, Deus se apaixonou por Alquimena E ele sabia que Alquimena estava prometida Ela era a filha de um rei Qual era o nome do rei agora? Peraí Alquimena era a filha do rei Argus E ela era prometida para anfitrião E sim, anfitrião é o nome da pessoa que Alquimena era prometida Zeus se apaixonou por ela E aproveitou que anfitrião foi para uma batalha E tomou a forma desse camarada Aí, Zeus pediu para Apolo não correr o carro do sol, né? Apolo correu o carro do sol para a passagem dos dias Ele pediu para Apolo não correr o carro do sol por três dias Então, ele se aproximou de Alquimena Foi com toda a sua lábia divina Na figura do anfitrião E aí conseguiu consumar o casamento antes da hora De ser feita a cerimônia E essa noite de núpcias durou três dias inteiros, né? Apolo não correu o carro do sol por três dias Passado um tempo, Zeus voltou para o Olimpo E anfitrião retornou Quando anfitrião retornou Rolou, né? Aquele, mas você não estava aqui, tal E aí anfitrião ficou com medo da ira de Zeus Ele achou até que Zeus ter se deitado com Alquimena Era um presente Um presente divino E ele, mesmo assim, a tomou como sua esposa, né? Afinal, ela também não teve culpa de nada Ela estava grávida E durante a noite de núpcias de anfitrião e Alquimena Ela engravidou novamente Isso é muito raro, né? Mas pode acontecer Ela estava grávida, então Ela estava com duas gestações de duas pessoas diferentes De uma vez só Então, as crianças nasceram E... Era, descobriu Era a esposa de Zeus Ela descobriu que Alquimena Tinha sido aí objeto de desejo de Zeus E que uma das crianças era filha dele Então aí temos algumas versões para a história, né? Era mandou duas serpentes Para... Acabar com a criança E... Em seu berço, né? Em seu... É... Cantinho Deus estava dormindo com o irmão Deus... O... Hércules, né? Na verdade, Hércules Pegou as duas serpentes com as mãos e estrangulou Em outra versão Deus mandou as serpentes para saber qual dos dois meninos era filho dele Então... É... Hércules aí salvou o seu irmão, né? Se salvou e salvou seu irmão O que acontece é que Deus convenceu Alquimena A dar o nome de Hércules Para a criança Que seria glória a era Agora, pensa no sujeito cara de pau, né? Porque ele convenceu a amante A dar o nome da esposa para o filho Achando que seria uma boa ideia E que ia aplacar a fúria de Hera, né? O... Camarada mais safado do Olimpo Casou com a mais ciumenta do Olimpo E... Ele achou que essa seria a grande ideia E que Hera ia perdoar Ia estar tudo certo Só que Hera entendeu isso como uma ofensa ainda maior E... Começou a odiar Hércules O ódio que ela tinha da Alquimena E de Zeus Passou para Hércules Tanto que na série Que passava no SBT As aventuras de Hércules Os episódios normalmente eram Desafios que Hera Colocava para a personagem Mas enfim É... Hércules era Filho de Zeus Um semideus Ele era extremamente forte, né? Nós conhecemos ele Por sua força Principalmente Mas ele era extremamente ágil também Ele era extremamente inteligente Essas características ficam um pouco apagadas, né? Porque a força bruta É mais valorizada Nesse mito Mas Hércules também tinha essas duas características Ele era extremamente ágil Extremamente inteligente E... Hera Colocava esses desafios, né? Afim de acabar com Hércules E ele vencia com certa facilidade Ele não tinha muitos problemas De acabar com... Ou ultrapassar os obstáculos Que Hera Colocava em seu caminho Estamos chegando no mito da Edra, hein? Então Hera pegou e lançou um feitiço Em Hércules Um feitiço Enquanto ele dormia Era um feitiço E quando ele acordou Ele achou que sua esposa Seus filhos Seu irmão E alguns sobrinhos Eram inimigos dele E ele com sua força Não teve a menor Dificuldade em destruí-los Em matá-los E quando ele descobriu a verdade Ele se mostrou terrivelmente arrependido Ele não sabia o que fazer Então ele foi até o rei de Micenas E... O nome dele era Eristeu Ele foi até Eristeu E pediu para Eristeu Colocar uma pena para ele Que ele ia cumprir essa pena Para expiar seus pecados E o rei de Micenas Aconselhado por Hera Ele colocou para Hércules Dez trabalhos Dez trabalhos Que eram impossíveis De serem realizados Eu sei, né? Doze trabalhos Mas a gente chega lá Então dez trabalhos É... Então um desses trabalhos O segundo trabalho O primeiro foi matar O leão O segundo trabalho Era matar a Hidra de Lerna Então a Hidra É... A gente conhece também É... Como sendo Aquele ser com as cabeças E quando você corta uma Nasce outra no lugar Ou nascem duas no lugar Eu gosto mais da versão Que nasce duas aí Que eleva O desafio, né? Então eu vou ficar com essa versão Que cortava uma Nascia duas Até a Hidra É... Da Marvel Comics Na instituição Hidra Da Marvel Comics Fala que se você mata Um integrante da Hidra Outros dois surgem em seu lugar, né? Então... É... Era bem... É... Bem por aí esse mito Então... Por isso Já é uma criatura Terrível, né? A Hidra já é Uma criatura terrível Só por regenerar Ela tinha uma cabeça Que era imortal Que tinha É... Escamas douradas Algumas escamas douradas Assim E... Essa cabeça Era impossível de ser morta Então... Temos também Duas versões Para a criação da Hidra Como a Hidra Surgiu no mundo A primeira Era... Criou a Hidra Para Matar Hércules O único intuito da Hidra Era matar Hércules E... A segunda É que É... A Hidra Era filha De duas Outras divindades, né? A primeira É do gigante Typhoon Que é o Deus dos ventos Ele controlava os ventos E... Através disso Ele manipulava o clima A sua vontade A mãe Era equidna Que era Que tinha o dorso De mulher Ou de ninfa Aí é O dorso bonito De mulher E a parte de baixo Era de serpente E ela é considerada Mãe De todos os monstros Da mitologia grega Irmão No caso da Hidra Filha de Typhoon E Da equidna Temos O Cerberus Scylla Que é um monstro marinho Também com várias Cabeças diferentes Temos o dragão De Colquidia Temos a Quimera E ainda Outros por aí O Cerberus Também estava Entre os trabalhos De Hércules Então Além Das cabeças Que se regeneram A Hidra Tinha um hálito Terrivelmente Venenoso Ela tinha Uma O rastro Dela era Venenoso E ninguém Conseguia Seguir o seu rastro Sem morrer Em uma Terrível agonia Com cheiro De veneno Então É aquele Ser Muito difícil De Hércules Vencer Mesmo assim Hércules Aceitou Os dez Trabalhos Ele foi Até o Pântano de Lerna Que era um Pântano denso De difícil Acesso Ele foi até lá Com Sua clava Até aí Ele já estava Com O manto Que ele fez Com o couro Do leão E ele Chegou até A gruta Que a Hidra Habitava E lançou Algumas flechas Ele disparou Algumas flechas Teve a atenção Da Hidra E ela saiu Com suas cabeças Com o seu corpo De dragão Sem asas Mas ainda assim Um corpo de dragão E Hércules Pôs-se A esmagar As cabeças Ele destruía As cabeças Com sua clava Só que conforme Ele destruía Nascia outras duas Em seu lugar E Hércules Ele não conseguiu Vencer a Hidra Nesse primeiro conforto Ele não conseguiu Vencer Então Ele Buscou ajuda Um Dos seus sobrinhos Como eu falei Ele não matou Todos os sobrinhos Um de seus sobrinhos Que era Se tornou uma espécie De filho Para ele Embora Temos versões Um pouco mais Picantes Da relação De Hércules Com Iolaus Ele pegou E chamou Iolaus Para ajudar Ele falou Iolaus Preciso de ajuda Então Ele pegou Uma espada E Iolaus Pegou Uma tocha Eles entraram No pantano Novamente E Gente Se alguém Sabe Porque eu procurei Muito Eu realmente Procurei Muito Essa informação De como Iolaus E Hércules Venceram O veneno Da Hidra Que eles chegaram Sem Dificuldade No conto Não tem Como Eles venceram O veneno Como eles conseguiam Respirar Sendo que Iolaus Era um humano Normal Comum Mas eles chegaram Até a Hidra Então Quem souber Me conta Aí nos comentários Por favor Por favor De verdade Eu não sei Eu não consegui Encontrar Então É Eles chegaram Eles chegaram Até a Hidra E conforme Hércules Cortava Uma cabeça Antes Das duas Cabeças Nascer Daquele Cotoco Iolaus E a Lai Cauterizava A região Então A região Cicatrizada É O Não Nascia A cabeça E assim Hércules Conseguiu Cortar Fora Todas as Cabeças Olha Quando Hércules Chegou Para enfrentar A Hidra Pela segunda Vez Ela estava Com nove Cabeças Foi o número Máximo De cabeças Que chegou A Hidra Eu vou Falar Mais um Pouquinho Sobre Isso Já Já Então Quando ele Cortou A cabeça Imortal A cabeça Continuou Se debatendo Continuou Tentando Atacá-lo Ele Jogou A cabeça Em um Buraco Jogou Terra Por cima E pegou Uma rocha Gigantesca E colocou Em cima E assim A Hidra Teve Seu Fim Quando A Hidra Estava Para morrer As Cabeças Estavam Sendo Vencidas Por Hércules E Olaus Isso é Uma curiosidade A parte Hera Mandou Um caranguejo Gigante Atacar Hércules E Hércules Naquele furor De batalha Não estava Nem aí Para um Caranguejo Gigante Que apareceu Para ele Acabou Com o caranguejo Com um pisão Esse Caranguejo Se tornou A constelação Do signo De câncer Em homenagem A Hidra Também Tem a constelação De Hidra Mas em homenagem A essa Batalha Hera Acendeu Aquele caranguejo Para ter A constelação Regente Do signo De câncer Vencido O desafio Hércules Chegou Para o rei E falou Olha Venci a Hidra E o rei O hericeu Virou para ele E falou Não Esse desafio Eu não considero Como concluído Porque você Teve ajuda E o acordo Não era Hidra Você vendeu Os trabalhos Sozinhos Por isso Que hoje A gente Fala de Doze trabalhos De Hércules Realmente Ele realizou Doze trabalhos Mas dois Não valeram Eu vou falar Se você quiser Que eu fale mais Sobre Hércules Ou outras mitologias Dê like No vídeo Que eu vou entender O recado E vou falar Mais a respeito Então Mesmo porque O mito Da Hidra Tem um pequeno Desdobramento Ainda Na história Do Hércules Hércules Ele banhou Suas flechas No sangue Da Hidra Para as flechas Ficarem venenosas E Graças a essas flechas Acontece mais uma coisa Na vida de Hércules Deixa o like Que eu conto Para vocês Em outro vídeo Mas então Agora uma pequena análise Do Conto da Hidra Porque todo Conto grego Ele tem Um significado Ele é uma metáfora Para Outro assunto O que é A Hidra O que é Esse monstro Terrível Com várias Cabetas Que se esconde Através de um Pântano Denso De difícil Acesso Dentro De uma gruta E Ele deve Permanecer Lá Quietinho E se você Cutucar Ele sai E te ataca A Hidra São seus problemas São suas tristezas Seus traumas Seus vícios Seu Lado negro As coisas Que você tem Você Seu ódio São coisas Consideradas Desvirtuadas Problemáticas Que você Guarda em você E as vezes É difícil De você Acessar Esse conteúdo E quando Você Talvez Tenha Um gatilho Fala-se muito De gatilho Esse vídeo Vai te causar Um gatilho Esse assunto Vai te causar Um gatilho Você enfrenta Sua Hidra E as vezes Ela sai Fortalecida Porque você Sozinho Você não consegue Lidar com essas coisas Hércules Era um ser Extraordinário Hércules Era o mais Forte dos humanos Hércules Era o mais Inteligente Hércules Era o mais Rápido E ainda assim Ele não conseguiu Sozinho Enfrentar Aquele problema Ele precisou Da ajuda De Olal Que era Um simples Humano Um simples Mortal Sem nenhuma Ascendência divina Sem nenhum Poder divino Ele era O apoio De Hércules Então Quando você O conto Passa pra gente O segundo conhecimento Você não está Sozinho no mundo Eu sei Que hoje Temos aí Redes sociais Que Você tem acesso A muita gente Mas no final Das contas Você está Se tornando Uma pessoa Cada vez mais Solitária Uma pessoa Sem Muito convívio Social Então Esse mito Fala que você Não está Sozinho Você pode Superar um grande Problema Um grande Trauma Ou algo Que você Queira melhorar Em você mesmo Ou que vai Te causar Um grande Gatilho E vai te Deixar Deprimido Ou Um surto Nervoso Ou alguma Coisa assim Você não Está sozinho Você pode Contar Com um amigo Com um grupo De apoio Com um amor Com um Terapeuta Com um desconhecido Na rua Que você tem Uma conversa Gostosa Assim É Para superar Isso É Então A superação Ela vem aí Do contato E da ajuda Com o outro É o conceito De identidade Mesmo Crer Que você Só é você Por causa Do outro É Eu sou o Anderson Mas eu só sou o Anderson Que gosta De RPG Que gosta De mitologia Que gosta De fazer Bonequinhos De papel Porque existe O outro É Existe alguém aí Que constitui A minha identidade A sociedade Constitui A minha identidade A sociedade Constitui Quem eu sou É Mesmo que eu Seja contra É Coisas Da sociedade A sociedade Me constituiu E Mesmo que o meu Senso crítico Barre Em algumas Questões A sociedade Me tornou O Anderson Que eu sou Hoje Então Basicamente É Se você tem Um grande problema É difícil Tocar nesse problema É um problema De difícil acesso É um problema Que vai te causar Medo Que vai te causar Dor Conte Com outra Pessoa Sempre vai ter Alguém Para estender Uma mão Amiga Te dar Um ombro Te dar Um colo E isso Vai Te ajudar Bom É Uma análise Um pouco pesadinha Feita Vamos falar Vamos falar Agora Sobre Curiosidades Da Hidra Bom Existe Uma criatura No mundo real Chamada Hidra Ela é um Eu vou ter que ler Essa palavra Com calma Esquinário Esquinário Que é da família Das águas vivas É um ser De 25 milímetros Que daí Eu não vou nem tentar Fazer a conta Mas eu acho Que é Um 2 centímetros E meio Não sei 25 milímetros Ele é Muito parecida Com a Hidra Que temos Os contos O formato Da Hidra É um dragão Com diversas Cabeças Ou Uma serpente Que divide Sua cabeça É Chega Mais ou menos No meio Assim Diversos pescoços Diversas cabeças Enfim Esse daí É bem parecido Ele tem Um corpinho Assim Que se divide Em diversos tentáculos E ele também Se regenera Como A Hidra E Na mitologia Cristã Eu gosto de chamar De mitologia Cristã Temos A Hidra Também E Corrobora Aí A pequena análise Que eu fiz Do conto A Hidra Ela é Tem Seu corpo De dragão E Cada cabeça Da Hidra Olha só Que interessante É um Pecado Desses capitais Então a Hidra Tem sete cabeças Cada cabeça Representa Um pecado Capital Que você deve Se manter Puro Que você deve Se manter Virtuoso Para a Hidra Para a Hidra Te devorar Não causar Aí Danos A sua moral E Tem Essa Hidra Também Na mitologia Cristã Um pouco Diferente Da mitologia Grega Mas Ainda assim Uma Proposta Interessante Para O que ela Foi criada Né Causar medo Para Pessoa Fazer Aí As coisas Enfim Então é isso Meus maravilhosos 1111 Inscritos Talvez Agora Um pouquinho Mais Né Não sei Acho que Enviar Esse vídeo Um pouquinho Mais É Muito Obrigado Muito Obrigado Pelas Inscrições Pelos Likes Pelos Comentários Isso Ajuda Muito Esse Velho Crafter Esse Velho RPGista A Fazer Conteúdos Para Vocês E Tentando Aí Buscar Uma Melhor Qualidade A Cada Vídeo Então Ainda Temos Dois Vídeos Essa Meta De 1111 Inscritos E Eu Vou Falar No Próximo Da Hidra Em cenários De RPG É Um pouco Aí Do bestiário Do Dungeons And Dragons E Em outras Aparições Aí Na Mídia Da Hidra E Também Vou Fazer Um Craft Com 1D6 Vou Rolar O Dado De 1D6 Tomar Com Número 3 Que Será O Número De Cabeça Dessa Hidra Eu Acho Que Vai Ser Muito Bacana Se For Muitas Cabeças Eu Sei Que Playlist É Isso Pessoal Um Beijo Para Vocês Até O Próximo Vídeo Mua